Aqui estou, nesta noite. Uma produção de apenas 30 minutos, feita aqui mesmo, na cidade de Goiânia, que agora ganha o mundo. Devaneios de Moana acabou de ser selecionado para o maior festival internacional de webséries do mundo e concorre na categoria Melhor Teatro Filmado. Meu sono, na noite nunca vem. Ficou impressionado? Pois pode acreditar, foram quase 10 anos escrevendo em cadernos como este aqui. Dilemas, sofrimentos, pensamentos, devaneios que, convenhamos, todo mundo já passou em algum momento da vida. É isso mesmo, né, Monique? Esses textos que você fala, inclusive, na produção, são lá de trás, que você escreveu até adolescente? Sim, a maioria são de 10 anos para cá e alguns mais recentes, de poucos anos atrás. E aí eu fui reunindo, juntando, jogo um pouco fora, ver o que vale a pena, né, e tentei fazer disso uma dramaturgia. E para dar vida a esta narrativa, ninguém melhor do que a própria Monalisa, da pintura clássica de Leonardo da Vinci, no século XVI. Como é um projeto autoral, é algo muito pessoal, né, então como me esconder, né, desses textos que todo mundo acaba que fala de si, né, quem é compositor, quem escreve música, dramaturgia, fala um pouco da sua história, né. Então, essa foi a minha dificuldade. E aí que veio acalhar a personagem da Monalisa, né, que é uma personagem que representa muito os símbolos do feminino, da mulher, uma mulher universal, né, renascentista, mas que ela representa o feminino, a beleza, a intelectualidade, os amores, paixões, que são dilemas, devaneios que todas as mulheres enfrentam. E aí veio a ideia. Por que não fazer um teatro filmado? A Goiana explica que a modalidade foi criada por artistas do meio por causa do isolamento durante a pandemia, justamente para não deixar o teatro morrer. E para isso, basta uma câmera, que pode ser do celular mesmo, e o próprio artista. Eu passei quase 10 anos da minha vida acadêmica estudando sobre o mesmo assunto, mal-estar na civilização. É um termo freudiano que diz que, por mais que o sujeito tente ser feliz, sempre vai existir dentro dele uma sensação de insatisfação, de mal-estar. Além disso, a realização do projeto da Munique também só foi possível graças à lei de incentivo Aldir Blanc, criada durante este período para ajudar os artistas num momento tão difícil. Foi praticamente uma produção quase familiar. Minha diretora, minha irmã, meus familiares me ajudando e a gente fez acontecer. E aí quando veio a notícia que o próprio monólogo tinha sido escolhido para o festival? Nossa, eu sim, vibrei muito, né? Estou até agora entendendo tudo o que está acontecendo, né? E estou muito satisfeita de poder estar cumprindo esse objetivo que eu já tinha, né? De levar, independente se ganhar ou não, já me sinto vitoriosa de poder estar lá como o único projeto do estado de Goiás. Também não é para menos. Devaneios de Mona é a única produção goiana presente no Festival Internacional que contempla mais de 60 categorias e trabalhos de todo o mundo. Ficou curioso? Dá para assistir pelo YouTube e ainda votar, tá? Basta acessar o link no Instagram da própria Munique e torcer junto para que a produção goiana seja a grande vencedora. E que o meu grito possa aquecer a sua solidão. Amém. Amém.